É uma casa que tem amor, uma casa que tem amor, aonde mora é criança. É uma casa que tem amor, uma casa que tem amor, aonde mora é criança. Você está vendo aquela casa pequena, lá no alto da Correna. Você está vendo aquela casa pequena, lá no quarto da Correna. É uma casa que tem amor, uma casa que tem amor, aonde mora é criança. É uma casa que tem amor, uma casa que tem amor, aonde mora é criança. Você está vendo aquela casa pequena, lá no alto da Correna. Foi o que eu odeio fazer. Você está vendo aquela casa pequena, lá no alto da Correna.